As imagens mostram a ação de ladrões na Avenida Oeste, próximo da rodoviária de Goiânia. É madrugada e os dois homens chegam e tentam arrombar a porta de uma empresa de ônibus. Sem sucesso, os criminosos vão embora, mas depois voltam com uma barra de ferro. A ação foi rápida. E eles levaram mais de 6 mil reais em mercadorias. Os criminosos deixaram também o prejuízo das portas quebradas. A gerente da loja conta que poucos dias antes do roubo, ela teve uma arma apontada para a cabeça. Na hora do crime, a loja estava cheia de clientes. Em uma semana, a gente foi assaltado com arma durante o expediente. E três, quatro dias após entraram, fizeram roubar a mercadoria de clientes. Aqui a insegurança é total, tanto durante o dia como durante a noite. Segundo a vítima, falta segurança na região da Avenida Oeste. A região é movimentada e, infelizmente, é pouquíssimo movimento de viaturas. A Avenida Oeste, hoje, é uma das mais movimentadas da capital. Eu falo oeste porque lá na frente, ali, ela vira a Avenida 44. Todo mundo sabe que essa é uma das áreas comerciais mais fortes hoje aqui de Goiânia. Durante o dia, milhares de pessoas passam por essa avenida, não somente aqui da capital, como de todo o Brasil. Só que à noite, essa região, que de dia é movimentada, ela fica abandonada, vazia e sem segurança. Esse é o relato de quem trabalha aqui. Os comerciantes, naturalmente, têm medo de falar. Mas essa região, eleita por todo o Brasil como uma região boa para se gastar dinheiro, também foi eleita por criminosos. E esse aqui é um dos pontos que eles escolheram para fazer assaltos, furtos, sempre usando arma de fogo e muita violência. Aqui também, a gente nota que há restaurantes, lojas, empresas de transporte de passageiros e também de mercadorias. E essas empresas, nos últimos meses, vêm sofrendo muito com a onda de assaltos que acontecem durante o dia e, como eu disse, também à noite. O problema é que, segundo os comerciantes, a segurança aqui é falha. E justamente por isso, eles estão com medo de continuarem a trabalhar aqui. Maria é dona de uma loja na avenida. E, segundo ela, a polícia demora muito para chegar quando é chamada. Passam muitas viaturas aqui, mas elas passam rápido e não têm muita assistência, não. São poucos os comerciantes que têm coragem de falar. Essa mulher diz que trabalhar na região está cada vez mais perigoso. Vários já fecharam lojas devido à falta de segurança, falta de policiamento. Aqui a gente não vê. Várias vezes a gente chama, não vem. Quando chega, já três, quatro horas depois. Então é bem complicado. Maria acredita que clientes e comerciantes só podem mesmo é contar com a ajuda divina. Você tem que estar bem esperto para trabalhar. E segurança é a segurança divina, porque a nossa aqui mesmo está bem falha. E segurança é a segurança divina.